Rapaz, essa história aconteceu comigo Sério mesmo? Bebi demais Passou da hora Partiu dormir Vou pedir uma corrida e ir embora Era só mais uma noite dessa Que a gente vive depois Joga fora Tava meio embaraçado Mas eu consegui enxergar E em cinco minutos O motorista ia chegar Nesse meio tempo Ela tocou no meu ombro Com o celular descarregado Me pedindo pra pedir um carro E como era Caminho de casa Adicionei outra parada Foi a noite que eu mais souci Pro sinaleiro fechar Pro verão andar devagar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto A mais nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessa? Foi a noite que eu mais souci Pro sinaleiro fechar Pro verão andar devagar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto A mais nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessa? Agora que a gente precisa Nada acontece, né rapaz? Que história maluca, rapaz Você tá doido? E nesse meio tempo Ela tocou no meu ombro Com o celular descarregado Me pedindo pra pedir um carro E como era Caminho de casa Adicionei outra parada Foi a noite que eu mais souci Pro sinaleiro fechar Pro verão andar devagar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto A mais nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessa? Foi a noite que eu mais souci Pro sinaleiro fechar Pro verão andar devagar Pro pneu do carro furar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto A mais nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessas? Aí as coisas não acontece, né? Cadê os imprevistos? Cadê o imprevisto Numa hora dessas? Cadê o imprevisto